O primeiro interface do ano entra no ritmo da música em Belo Horizonte. Luz, já ouviu falar? Pois é, como será o desempenho desse estilo no cenário musical de BH? E na contramão da era digital, cresce o número de consumidores do disco de vinil. E você é do tipo de pessoa que ouve o que as crianças falam? Porque tem um compositor aqui na capital mineira que ouve tanto que até faz composições com elas. De origem afro com berço cultural nos Estados Unidos e a popularização a partir dos anos 20, o blues, que parece desconhecido para algumas gerações, é considerado o pai de outros gêneros musicais, como jazz, rock e country, por exemplo. Aqui em Belo Horizonte, ele chegou já no final dos anos 70, ganhando nova roupagem. Mas assim como em outras regiões do país e também fora daqui, com o passar do tempo ele foi perdendo espaço para as tendências do mercado musical. Contudo, esse ritmo sobrevive. E ainda embala muitas noites e talentos por aí. É isso aí, Elisa, e é numa noite dessas aí que o público Belo Horizonte foi presenteado com um encontro de muito talento entre a velha e a nova geração do blues, na primeira edição do Blues Horizonte Jam, realizada recentemente. Todos empenhados por uma mesma paixão para contar essa história. Na década de 80, eu criei um trabalho que chamava-se Bering Blues, no qual a gente foi agraciado com a gravação, ganhei o prêmio BDMG de música instrumental e fomos para os Estados Unidos numa turnê através da UZIS. Voltando, eu conheci o parceiro Ney, que foi junto comigo também, e a gente montou a primeira banda de blues mineira, que na época não existia blues na cidade. Então, o Aero Blues, fundado em 1989. Mas a partir de 2012, com o BH So Blues Festival, começou a existir um mercado na qual as bandas de blues começaram a tocar e ser remuneradas e tal, e tirar aquela cultura que o blues tinha que ser uma coisa assim, de graça para as pessoas, entendeu? Antes eram outros espaços, ele era muito underground, e o espaço ainda é muito segmentado. Então, eu acho que com essa qualidade de som que tem vindo, e tem alguém que está contando essa história hoje, que é a primeira vez que tem alguém contando essa história do blues, eu acho que vai contribuir para Minas Gerais entrar dentro de um cenário que já é bem grande no país, como São Paulo, como o Sul. Por mais que a gente tenta pôr o nosso jeitinho mineiro em tudo o que é feito por aqui, o blues tem uma identidade americana muito forte, que é a essência desse estilo. E se é a essência, fica difícil fugir disso que o diga Tchelo Silveira, que é compositor desse gênero aqui em BH. Tchelo, para você que é compositor desse estilo musical aqui em Belo Horizonte, quando vocês tentam arriscar um pouco mais, como por exemplo, fazer composições em português, tem a mesma aceitação do público? A aceitação em português é boa, sim. Tem pessoas que tossam um pouco o nariz e tal, mas tem gente que até prefere em português. Eu não tenho feito mais muito em português, porque eu acho que a sonoridade do inglês se encaixa melhor, mas já compulso muito em português também e funciona assim. O que precisa realmente é começar a abrir mais portas para o blues, né? A gente vê que o blues tem uma aceitação muito boa, né? Eu costumo dizer assim, o blues é aquele queridinho, que não é o cara mais querido de todos, mas é aquele som assim, que por exemplo, um cara que é metaleiro, gosta de blues, respeita o blues, o cara que gosta de rock também, o cara que gosta de samba, de pagode, ele pode não gostar do metal e do rock, mas do blues ele aceita. Belo Horizonte é realmente a capital dos bares, mas aqui o público mineiro ainda está muito interessado nos covers e tal. O novo ainda está difícil de a gente conseguir levar para as pessoas, não só o blues, mas também como trabalho autoral. Começou com esse ritmo sendo alinhado no som desses instrumentos, rompendo fronteiras e ganhando expressão no mundo. E por aqui não podia ser diferente, o blues sobreviveu aos diferentes desafios até chegar neles. A nova geração desse gênero aqui na capital, afinal, esse ritmo não pode parar, não é mesmo, Bruno? É verdade. Eu acho que está em ascensão o movimento de blues em Belo Horizonte e deve continuar com força total. Bruno, e qual tem sido o envolvimento dos jovens, tanto músicos quanto público, com o blues aqui na capital? Eu acredito que a nova geração do blues está com novas ideias, está com perspectivas boas a respeito de festivais, de engajamento empreendedor mesmo nessa cena de blues. A tendência é crescer mesmo. Eu creio que daqui a um tempo se crie uma identidade cultural do blues mineiro, né? Que está sendo criado, né? Eu estou com esse projeto que se chama Rota do Blues, que é justamente trazer artistas que estão na América do Sul e não passava para o Minas Gerais ou para o BH, e de conversar com a cena. Esse é um dos projetos interessantes. Está despertando muito o blues da juventude, inclusive a nível dos meninos bem da adolescência que queriam tocar, procurar os músicos, queriam comparecer. Isso é muito importante, porque essa semente, ela está sendo agora regada por nós que viemos aí ralando durante quase duas décadas. Entendida a teoria do blues, então bora sentir isso na prática? Música, dança, falta o roteiro. O roteiro que traz tudo isso numa única produção. Confere aí. Mapear o blues em Belo Horizonte para registrar os capítulos dessa trajetória na capital mineira, enquanto esse estilo musical ainda faz história por aqui. Essa é a base do documentário Blues Horizonte, um documentário blues, que de uma idealização em 2014, passou a ser realidade no final de 2016, com o lançamento oficial desta produção. E aqui com a gente, Paulo Ricardo Savino, que é o responsável, produtor cultural, responsável por esta obra. Paulo, primeiramente, muito obrigado por atender a equipe do Interface. Obrigado, Ed, por me receber aqui. Imagina, é um prazer. Bom, e pra gente começar esse bate-papo, Paulo, por que registrar o blues em Belo Horizonte? O blues em BH, ele é uma cena interessante. É uma cena grande, é uma cena forte, mas é uma cena dispersa. É uma cena que já tem quase 40 anos de história, com muitos integrantes que fazem parte dessa história, que estão nativa desde então, desde o começo. Só que é uma cena que ficou muito diluída, muito separada. Então, eu vi essa oportunidade e pensei, pô, vou contar a história dessa cena. É uma cena legal, é uma cena rica, é uma cena interessante, é a base da maioria das músicas que a gente escuta hoje. Então, resolvi registrar isso tudo num filme único. Bom, e com esse trabalho de mapear o blues aqui em Belo Horizonte, o que mais te surpreendeu? O que mais me surpreendeu é a qualidade dos músicos. Nós temos guitarristas, gaitistas, bateristas, vocalistas, com um nível excepcional. Muitos deles são acima da média, sabe? É um povo muito bom, é um povo com muito a oferecer para a cultura musical de Belo Horizonte. E os gêneros, nós temos aqui o rock blues, nós temos blues com berimbau, temos cantoras fenomenais de blues aqui, o Mara Fernandes, Luciana Matos, Fabi Metzger, são mulheres que, assim, têm uma voz poderosíssima para cantar. Tem muita coisa interessante. Como eu tinha falado, repito, não canso de repetir, é uma história riquíssima e muito bonita. Bom, e como você mesmo já tinha dito, influenciou muitos gêneros musicais no Brasil, então ele tem essa grande importância, mas o blues, assim, ele meio que bombou ali na década de 70, 80, depois começou a perder um pouco o espaço, né, no que a gente se refere à cultura de massa. A que você atribui esta queda? Olha, é... Consumismo. Hoje em dia, a música, ela está sendo consumida como um produto. Então, os produtores, as gravadoras, a mídia, elas querem um produto pronto. Desde as boybands da década de 90, por exemplo, a música entrou num modo diversificador, como o Jorge Orwell coloca na novela 81, 1984. Então, são produzidas em massa. E isso é fácil de vender, é fácil de consumir. Um show desse, por exemplo, existe muito ensaio, muito preparo dos músicos, sabe? São músicos diferentes se juntando para fazer um som. Então, é uma coisa que existe tempo, existe dedicação. E o mercado hoje quer fast food, quer fast music. E foi isso que tirou o espaço da música de qualidade, e não só do blues. Rock'n'roll tinha uma cena fortíssima em BH, também diminuiu. O jazz tinha uma cena forte em BH, também diminuiu. Para esses estilos que são produzidos as pencas. Então, você acredita que a mídia e a própria indústria pornográfica acabam, de alguma forma, sufocando esses ritmos que poderiam elevar aí nossa diversidade cultural e musical no Brasil? Sim, infelizmente, aqui no Brasil, tanto a TV quanto a rádio, eles têm uma culpa nessa queda da música de qualidade aqui. Porque hoje em dia, você liga a rádio, você conta nos dedos quantas rádios estão tocando música boa. Você liga a TV, procurando um show, que show que vai passar? Não é música de qualidade. E é tudo vendido, né? É tudo vendido. Hoje, você pega uma produção igual essa que nós estamos fazendo aqui, que só tem músicos de qualidade, é assim... É no 104, que eu acho que é um lugar lindo, mas aí você pega uma produção de um sertanejo universitário, é aquele negócio gigantesco, aquele palco gigantesco, para uma música que, com todo respeito, eu acho, a quem gosta, não exige tanta dedicação quanto o blues. Não é uma música tão trabalhada quanto o blues. Bom, e dá para perceber todo o seu empenho em registrar a música de qualidade no seu documentário. O que você percebeu que são ainda os maiores desafios dos músicos que ainda mantêm vivo o blues aqui em Belo Horizonte? É questão do espaço, tanto para tocar quanto para divulgar o trabalho deles. Eles têm muitos aí, têm trabalhos autorais que são maravilhosos, mas você não tem muita casa de show interessada nessa cena aqui em BH, você não tem, de novo, as rádios ou TVs regionais aqui ajudando a compor essa cena. Então, fica um negócio muito restrito. Você tem pouquíssimas casas de show aqui em BH, que aceitam o blues, você tem aqui, 104, você tem o Underground, você tem a Autêntica, e se você tiver sorte, você toca lá no Jack ou no Lorde. E isso se replica pelo Brasil, de uma forma geral? De uma forma geral, sim. Tanto que festival de blues, você tem poucos que são grandes aqui. Você tem o Dipanos Blues, em Pará de Minas, você tem o Ibite Poca e o Mississippi Delta, lá em Caxias do Sul. O Blues Horizonte Jam está vindo para ser essa nova referência também do blues aqui no Sudeste, principalmente aqui em Belo Horizonte, que não tem mais. Bom, e você citou bem a questão da mídia, da própria indústria fonográfica, e agora para finalizar aqui o nosso bate-papo, qual que você acha que é a responsabilidade do público nas tendências que nós temos acompanhado aí da música brasileira? Eu acho que o público, eu isento o público de responsabilidade, eu acho que o público consome aquilo que oferecem para ele. Se você oferecer coisa boa para o público, o público vai consumir coisa boa. Agora, se o que está de fácil acesso é ruim, é de baixa qualidade, o público vai consumir aquilo. Porque é difícil, a pessoa nunca escutou blues. Como que ela vai pesquisar sobre o blues? Como que ela vai procurar um jazz se ela nunca ouviu blues, nunca ouviu jazz? Então, o público, eu acho que ele não tem responsabilidade nisso. Eu acho que a responsabilidade é nossa, a minha, como produtor, a de vocês, como televisão, a da rádio, como rádio. Acho que a responsabilidade é da gente que faz a cultura e não de quem consome. Ok, então, obrigado, Paula. A gente agradece muito a sua participação aqui no programa Terpasta. Sucesso aí na sua trajetória e nesse registro bacana do blues aqui na capital. Obrigado demais. E só para lembrar que o projeto agora está rodando pelas cidades de interior aqui de Minas Gerais. Então, fique ligado que ainda vai rolar muita coisa. Ok, obrigado, valeu demais. Obrigado a você. Parabéns, obrigado. Valeu. A gente não sabia nada, não tinha muito onde pesquisar quando a gente começou com a ideia de montar um roteiro. E, à medida, então, o que aconteceu foi, durante as entrevistas, a gente ia descobrindo a história. Foi mesmo um resgate da cultura oral. E foi muito surpreendente. Tem muita coisa na história de Belo Horizonte que a gente vai perdendo sem registrar. Dizem que a qualidade de som é incomparável. Para outros, é o hábito de colecionar que faz do vinil uma grande paixão. Fato é que, em meio a tantas plataformas digitais, o LP ressurge como uma tendência que não parece sair de moda. Já ouviu aquela história que música não tem barreiras? Pois é. Aqui, por exemplo, a gente tem a MPB e o Rock convivendo juntos no mesmo espaço. E ajudam a propagar e divulgar o mercado de vinil que ganha cada vez mais espaço. Eu estou aqui com o Sidney Costa. Eu estou aqui com o analista internacional, o Marcos Souza. E nós vamos descobrir se o Carlos Moraes, que é analista de sistema, realmente conhece tudo dos discos. Olá, Carlos, tudo bem? Beleza. Carlos, para começar, eu quero saber em que ano o disco Abbey Road dos Beatles foi para as lojas? Letra A, 1970. Letra B, 1969. Ou letra C, 1972. 1969? 1969. 1969, claro. Lançado em 1969, Abbey Road foi o 12º álbum dos Beatles e foi um grande sucesso. Uma curiosidade é que, apesar de ser o penúltimo álbum a ser lançado, foi o último a ser gravado pela banda. Qual dessas músicas não fazem parte do primeiro álbum da Madonna? Everybody, Holiday ou Like a Virgin? Like a Virgin? Apesar de ser considerado um dos maiores sucessos da carreira da rainha do pop, Madonna, a música Like a Virgin só foi lançada em seu segundo álbum, que estreou em 1984. E com toda a polêmica, rapidamente tornou-se um sucesso mundial. Qual o nome do disco do Nirvana que tem um bebê na capa? Letra A, Nevermind. Letra B, Everybody. Ou letra C, The Dark Side of the Moon. Letra A, Nevermind. Nevermind. Esse é o Nevermind. O álbum Nevermind da banda Nirvana possui uma das capas mais famosas de todos os tempos. Mas dizem que a ideia inicial da banda, vetada pela gravadora, era ter como capa a foto de uma mulher dando a luz na água. E o bula-chão está cada vez mais em alta. Somente no Brasil, em 2015, foram 123 mil discos vendidos. A aposta é que em 2016 esse número aumente para 150 mil discos vendidos. Um aumento de 20%. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. A procura ter aumentado muito. Eu acho que finalmente o pessoal se saturou da música digital pasteurizada, sabe? Sem dinâmica, sem frequência. O vinil você tem a gravação original ainda, com toda a dinâmica ainda aberta, sabe? Não é aquela coisa reta do digital. O vinil, ele é mais... dá pra sentir a música, dá pra sentir que você pode manipular a música, você pode dar uma tratada. Já baixado, já pra mim não tem graça, tá ligado? Tipo, tem que colocar na agulha mesmo e sentir. O vinil é com certeza algo que, pra quem gosta, ter o contato direto fisicamente é o diferencial. Extrair da inocência das crianças frases que ganham harmonia nas notas musicais. O que parece pequeno faz surgir belas canções, que certamente não estão entre as mais tocadas no rádio, mas conseguem resultados que poucas músicas alcançam. Esta é a proposta de um músico aqui em Belo Horizonte, que você conhece agora. Entre rios que me cruzam, amizade pelos caminhos, bonecas, bicicletas, carrinhos e um balanço solto na árvore. Meu nome é Gustavo Félix, Diniz, mas eu uso Gustavo Félix enquanto nome artístico. Tenho 32 anos, trabalho hoje com carteira assinada enquanto professor de música numa escola Waldorf, mas trabalho artisticamente com composição, como instrumentista, com cinema, dança. Ensinar música com interferência dessa mídia, que muitas vezes deturpa as informações, é um desafio. Acho que é um desafio para qualquer área da educação. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma ferramenta, porque nem tudo a gente vai negar enquanto algo que isso é bom e isso é ruim. Pensando um pouco no Paulo Freire, a gente tem que escutar o outro, saber o que ele já traz consigo. A relação da minha música com o público infanto-juvenil, ela começou a ganhar mais corpo há uns 4, 5 anos atrás. Quando eu comecei a conversar mais com primos, amigos pequenos, e escutando eles, frases, ideias, eu fui começando a ver que aquilo poderia ser música também. Como registrar aquelas conversas, aquelas ideias. Eu me encontrei na música, acredito, desde pequeno. Quando eu era pequeno, minha mãe fala que eu tocava pauzinhos, cantava, dançava. Mas foi um processo longo até aqui, que tem aquela questão social, familiar, de escolhas, de caminhos a seguir. E é um encontro já desde novo, mas que agora ele vem se desenvolvendo, desabrochando para as linhas que eu venho buscado trabalhar. Minha avaliação do atual cenário da música no Brasil é bom. Eu vejo que tem compositoras e compositores desenvolvendo trabalhos fortes. Em BH a gente tem mostras de autoras, de compositoras, que tem sido bem interessante. Que até então a gente não via, é sempre a figura do homem, enquanto protagonista da música, da criação, da ideia. E o pessoal comprando a própria história, independente da grande mídia. Que eu acho que tem sido bem interessante. Eles têm criado, têm sido criados novos espaços e meios de divulgar e de produzir a música autoral. Das coleções de moedas, mais vale o gosto do sorvete. A influência da música nos projetos sociais, que eu já participei, ela é direta. Eu já trabalhei em projetos ligados à igreja, projetos ligados a grupo de dança. E sempre trabalhando com criação e desenvolvendo junto com as crianças e adolescentes ideias para a gente desenvolver música de uma forma não da repetição apenas, mas também da criação. O legado que eu... Nossa, é difícil. O legado, deixar um legado na música... É... Difícil. Porque acho que quando a gente gosta de criar, de compor, ou a gente é afetado pelo mundo, pela política, por tudo que está aí, a gente quer movimento. Então, assim, quanto mais movimento, melhor. Uma homenagem à compositora que, parceira dessa música, chama-se Glinka Stransky, que é a compositora também. A gente pode estar entre um rio Correndo correnteza sem pensar A gente pode estar por um fio Entre a margem o que chega sem cessar A música como um caminho de chegar à margem, para trazer para o centro. O centro de convívio, de troca de experiências, de descoberta de uma proposta de vida. É assim que, há quase duas décadas, o projeto Cariunas tem embalado a trajetória de muitas crianças e jovens na capital mineira. Ontem, um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. De uma estampa no mural para uma realidade na prática. Assim nasce, desenvolve e se completa 20 anos do projeto Cariunas, que descobre talentos, molda vidas, num único caminho que cruza arte, dança e música. Começou da iniciativa de alguém que já não está mais entre nós para fazer história, tirar das periferias para colocar no centro. No centro das atenções para provar que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. A gente já não tem mais para onde ir, então a gente, esse ano, infelizmente, o nosso grande desafio é chorando pisar no freio. Porque a gente não pode deixar crescer além do que a gente consegue. Atualmente, são cerca de 300 crianças e jovens com idade entre 7 e 18 anos, beneficiados pelo programa com sede no bairro Planalto, na região norte de Belo Horizonte. Um lugar onde os corredores nos surpreendem pelos ouvidos de talentos que até alguns instantes estavam encaixotados à espera apenas de uma oportunidade, de ter alguém que te ajude a tirar do papel para colocar no ambiente, a encontrar nas notas um caminho que te projete para o futuro, quem sabe como músico, bailarino, ator ou a soma de tudo isso num ser humano melhor. Eu acho que é o resultado de um trabalho que não é meu, não é da Tânia, mas é do Cariunas. O Cariunas é uma equipe gigantesca. É uma equipe que começa lá na coordenação, na secretaria, de quem chega aqui e dá bom dia. As cordas desses instrumentos arrancam inspirações de quem não quer cordas bambas na vida. De outro dedilhar surge na janela o esforço de quem quer abrir portas por aí. Em cada embalagem dessas parecem ter sonhos que não cabem em melodias, mas cabem na proposta de quem acredita num projeto sem fins lucrativos, mantido por instituições e outras ajudas. Os frutos colhidos aqui surgem de outra forma. É o mínimo para quem aposta no menino, que espera que o hoje seja a semente do amanhã. Apresentei vídeos, pude apresentar vídeos das nossas crianças aqui lá em Cuba e assim, a reação como é que é, como que é positivo. Tanto que, e aí que a gente vê, opa, é uma pérola que é muito maior do que a gente pensa. Porque em outros tantos lugares, tinham representantes de 167 países nesse congresso. E ver que o Cariunas tem uma coisa que é especial. O primeiro Interface do Ano fica por aqui. Aproveito para me despedir e agradecer a toda a equipe da PUC-TV e do Interface que me acolheu e me ensinou muito quanto profissional. Desejo sucesso à nova equipe do programa e que a partir da próxima semana já chegue com novidades para você. Abraços! A gente se encontra por aí. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri